Você quer conhecer mais sobre o Apocalipse? Venha participar do nosso Seminário sobre o Apocalipse nos dias 27 e 28 de agosto aqui na IBA. Você vai ter a grande oportunidade de conhecer detalhes que você talvez não tenha conhecido ainda. Nós teremos dois professores especializados no assunto. Valtair Miranda, Dionísio Soares, venha participar, faça sua inscrição ainda hoje pelo site. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto